Foi no balacuchê, foi no balacuchê, foi no balacuchê, só dá eu e você. No balacuchê, no balacuchê, no balacuchê, só dá eu e você. Alô, alô, Turino! Sexta-feira estaremos aí com vocês, dia 9, a partir das 22 horas. No Jerry, no Brasileirinho Jerry, todo mundo lá, só no balacuchê. Só no balacuchê, foi no balacuchê, foi no balacuchê, foi no balacuchê, só dá eu e você. No balacuchê, no balacuchê, só dá eu e você.